Vamos para Recife. Ricardo, Ricardo Gibi, Ricardo Gibi. Ricardo Gibi é o câmera que trabalha com ele. Em Fortaleza, o cantor Fortaleza Taca Peste, a Vini Vini, do famoso hit Coração Cachorro. Faça aí, sabe como é que é? Lá de coração, cachorro, lá de coração. Essa não. É sim. Vacante novo. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Ele foi preso na noite, passou a noite no Chilindró por ameaçar ex-mulher. Ele passou por uma audiência de custódia, já foi liberado. Ricardo Neves conta a história, vamos ver. Boa noite, Siqueirão. Bom, tudo bem, meu querido? Saudades de todos vocês, uma ótima noite para todo mundo. Pois é, Siqueira, cada vez mais essas histórias de agressões contra as ex-mulheres ou as mulheres estão se tornando uma prática corriqueira, né, Siqueira? Infelizmente, uma realidade triste. Esse caso mesmo aconteceu ontem, Siqueira, quando a ex-esposa do cantor, do Avni, né, a Laís Holanda, ela que tem uma filha, tem uma filha com ele de 4 anos de idade, ela acabou registrando o boletim de ocorrência por conta de ameaça, Siqueira. O que acontece? Ela chegou para deixar a filha na casa do cantor, eles são separados, ele não gostou porque ela deixou a babá e a filha, começou a ameaçá-la por telefone, numa dessas ameaças ela gravou, né, e aí levou para a delegacia da mulher. Lá ela começou a fazer o boletim e ele continuou mandando ameaças, até ameaças de morte, Siqueira. E aí a polícia civil foi atrás dele e recolheu ele. A gente tem as imagens aí, tanto do clipe como as fotos do canto do Avni, para quem não conhece, como os meninos cantaram bem aí, Siqueira, a música, né, ah, uh, eu só sei essa parte, Siqueira. Pois aí, Siqueira, aí, o que aconteceu? Aí ele foi levado para a delegacia e aí, pasmo, né, Siqueira, durante o depoimento, isso que eu falei, ele voltou, né, põe as imagens, por favor, aí, ele voltou a ameaçar a ex-mulher e aí o que aconteceu? Porém, né, Siqueira, a ex-mulher retirou a denúncia contra o cantor na manhã de hoje e às três da tarde, pasmem, Siqueira Júnior, ele foi liberado após audiência de custódia. Ele chegou a passar a noite, viu, Siqueira, na cadeia e dividiu a sala com outros presos, que, segundo informações de fontes ligadas à polícia, Siqueira Júnior, eles cantaram durante a madrugada toda o famoso hit do cantor. Ele é contratado, Siqueira, pela produtora Vibe, né, também do... Também é contratado pela produtora Vibe de Xande Aviões, né, e Xande Avião, a mesma que agenciava, lembra, o DJ Ives, preso por bater na ex-mulher e solto em novembro deste ano, né, a ex-mulher Pamela Holanda, que, por coincidência, tem também o mesmo sobrenome da Laís Holanda, a ex-esposa aí do Avni. Pois bem, Siqueira, e na ocasião da soltura do relaxamento da prisão aí do DJ Ives, o cantor Avni, ele foi um dos primeiros a mandar mensagem de solidariedade ao DJ Ives, na postagem que o DJ colocou em suas redes sociais após deixar a prisão. É isso, Siqueira Júnior, coração cachorro, e é isso aí, o cachorro, a carrocinha pegou o cachorro, mas não deixou ele preso, não. Pois bem, Siqueira, acontece, né, fazer o quê? No Brasil é assim, a denúncia de custódia, a esposa retira a denúncia e aí está tudo certo, vida que segue, todo mundo se entende. Siqueira, qualquer coisa eu volto com mais informações aqui de um crime bárbaro que aconteceu na Bahia, a gente tem as informações aqui, a foto do vagabundo que matou, Siqueira, assassinou uma mãe, uma técnica enfermagem de 42 anos e sua filha de 16 anos, Siqueira, é uma coisa bárbara, assassinou uma pedrada. Se der, a gente volta mais aí, beleza? Siqueira, Ricardo Neves de Recife, a capital do frevo, com a imagem de gibi. A gente está no lugar do Tchalian, o que aconteceu em Fortaleza, na Bahia e outros estados que o Tchalian cobria, ele está de férias e a gente está aqui dando essa força. Beleza, Siqueira? Grande abraço, até mais tarde. Até mais tarde. Essa produtora só produz pancadão, né? Eu não acho anormal artistas serem solidários ao DJ Ives. Quando o cara é amigo, é amigo. Independente do que ele cometeu. Eu disse, olha, não estou dizendo que você está certo, que você fez o certo, que você... Não, mas ser amigo, você sabe qual foi a mensagem que ele mandou para o DJ Ives? Estou com você. Tamo junto. Tamo junto. Agora é hora de abrir aquele sorrisão. Confira o recado da Sorridentes Brasil.